E aí galera, tudo jóia? Hoje a gente vai provar aqui o Population One, esse jogo é um Battle Royale, desses doidos pra caramba, muito, mas muito doido, o problema é que ele quando começa é assim, devagarzinho, demora pra caramba pra carregar as paradas, essa é a parte ruim do jogo, essa parte sinceramente me desanima, muitas vezes eu fico muito tempo sem jogar ele por causa disso. Então basicamente quando começa o jogo, eu vou tentar enfrentar o mínimo possível de pessoas, mas vou mostrando tudo pelo caminho, porque o que eu não quero é que logo depois que eu morra rápido e a gravação fique ruim né? Mas ainda assim eu vou fazer alguns enfrentamentos, vou mostrar pro povo como é que se enfrentam os outros também, porque eu, nesses jogos eu sou meio Batman, eu desaparezco, mas tô vendo tudo acontecer, na hora que eu, que o povo, na hora que o povo tá precisando de mim, eu vou lá, vamos fazer isso, pode crer. Se vocês estão perguntando, como é que é a minha internet, eu vou falar com vocês, eu moro na Europa, a internet é boa pra carai, vai rápido pra carai, E aí, desculpa aí, tá utilizando essa palavra, é, mas vai muito rápido, a internet daqui, vou ouvir meu jogo mesmo, é muito lento na hora de carregar. Não era porque carregar isso aí, então já vai um pouco mais rápido. Vamos ver, tá andando, depois vai indo devagar. Não sei nem se eu devia estar gravando agora mesmo, mas é isso mesmo, assim pelo menos já dou umas explicações. Provavelmente as pessoas que vão jogar comigo agora falam inglês, então vocês vão ver que eu vou estar falando inglês de vez em quando aqui com eles, mas... Nada muito importante. Táticas do jogo. Quase, quase, quase. O fim. O fim. E agora eu tenho que fazer isso aí, isso aí é mais rápido. Essa é uma das coisas que faz o jogo, é ser o jogo cada vez menos. Demora muito carregar. É um bom jogo, mas com isso... E aí, a gente começou. A gente agora está na temporada... Da... Da... Do Faroeste, né? E... Alguém está pedindo jogar comigo agora mesmo. Mas não, eu quero mais bem o povo aleatório. Não, eu quero mais... Não, eu quero mais. Não, eu quero mais... Ah, eu não peguei nada Não peguei nada Peguei, deixa aqui para trás Peguei Pot ou jump? Eu vou pegar o pot Ok Eu vou pegar esse aqui Ok, galera Onde vamos pegar? Vamos pegar? Outpost Ok Eu vou pegar aqui E eu vou ver vocês lá Ok? Eu vou pegar esse aqui Você já pode voar Praticamente aqui Você vai sair Você vai sair Vou pegar a mão Eu vou pegar E aí Um... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, eu estou ouvindo alguém também. Eu estou ouvindo você. Sim, talvez. Alright. Alright, pessoal. Eu vou procurar o Black Tower. Ok? Então eu posso fazer algumas caixas lá. Bom, eu vou procurar você. Não tem problema. Ok. Você precisa de ajuda? Eu estou bem. Eu estou bem. E eu estou jogando. Uma coisa aqui muito legal é que você pode estar escalando tudo. Eu vou escalar essa torre. Aqui lá é desde cima. Eu posso fazer umas armadilhas. Aqui por de trás, se ninguém me ver. Quatro ou cinco times. Quatro pessoas. Três pessoas. Mas aqui pouca gente vai ver. Tua ou você tem attached. Estamos no Maestro aqui na 되면 da Colte. Nossa. Nós estamos lá na porta. Fés bem, estou lá. Estamos aqui. Fés bem. Fés bem. Tchau. Então eu tenho que subir agora aqui, que eu vou ressuscitar eles com essa paradinha aqui. Tovor? Sim. Quando eu revivo, você vai para a parte da dopa, porque eles estão aqui. Onde você quer ir? Você vai para essa parte. Essa parte vai ser mais segura do que aqui. Ok, eu vou começar a se preparar. Ok, eu vou começar a se preparar. Aqui vamos. Aqui vamos. Oh, F off. Ele está esperando para nós. Você está segura? Tovor está segura. Tovor, não move. Tem um cara. Não vai. Não vai. Não vai. Ok, eu vou passar a coisa para nós. No ano mais. É só uma parte. É um cara. Estou. Estou aqui. Estou. Estou aqui. Não vou. Estou aqui. O que é? O som está diminuindo. Oh, oh, shit. Oh, meu controle está me dirigindo para o lado direito. Oh, shit. No, no. Where are you? Where are you? Right here. Come here with me. Oh, shit. Well, you can build something to stand on. Yeah. I'm going to drop here. Oh, there's someone above you. Oh, someone above me. Okay. Okay, okay. Is that a... No. No, no. Okay. Are you guys safe? Oh, I just died. I am almost dead. Okay. Careful, guys. I'm dead. Are you dead? Oh, shit. I'm dead. Well, at least we tried. Yeah, we tried, yeah. So, guys. We tried. But it wasn't possible. Now I'm going to do the spectator here. I'm going to do the spectator here. I'm going to do the spectator here. I'm going to move from one side to the other. I'm going to go down. I'm going to go down. I'm going to go down. And I'm going to do the spectator here. I'm going to do the spectator here right now. I'm going to go down. When one of you guys morre, you might go down one's RC. Yeah, this guy is very professional. He's there. He's there with... He's there with a sniper shot. Oh, sniper. Gandalf. Olha aqui tem dois, vamos ver o que eles estão fazendo, estão do mesmo time, mas esse povo é do oficinalzão A zona vermelha está quase chegando neles, quando chega a zona vermelha você tem que rachar fora E ali tem uns tentando sobreviver, aqui você não pode intervenir, eles não te ouvem nem nada Esse aqui vai ressuscitar o que morreu ali, está vindo olha só, olha o processo Sai daí a zona vermelha, cuidado que eles vão matar vocês, não conseguiram armar já Eles de lá já estão esperando, esse já morreu, acabou de morrer, tomou um tiro de atirador e morreu Olha só como eles vão vir atrás desse que caiu agora, a pessoa vai entrar na zona vermelha porque não pode sair de lá Olha só, tiveram uma emboscada aqui, estão olhando para o outro lado Não, você pode tocar venda aqui para esse aqui, esse aqui está fazendo escudo e tudo É verdade, você pode fazer os escudos, não como um todo Você abre os braços, você plana né E você pode fazer escudos também, quando você está no chão A gente está no chão, está destruindo Vamos ficar lá dentro da casa Vamos ver o que É esse aqui Olha a zona ficou pequenininha Vamos ver quantas pessoas tem Um, dois, três, quatro, cinco São dois times já É o time vencedor e o time vendedor E a zona final é essa daqui Quando fecha vai ficar só esse quadradinho aqui Eles vão ter que se virar aí adentro Olha se posicionando aí a galera A gente vai lá perto Essa pessoa se posicionando aqui Gandalf não viu ela chegar não Vamos chegar nele Vamos chegar nele Olha só Fazendo uma técnica que é Para ver dele em cima Já que não tem é difícil Vai construindo um murinho Com os escudos Do outro lado está o outro ali Ui acaba aqui De dar sua posição Se não é do mesmo time É só do mesmo time Ou não são do mesmo time Acho que se não são do mesmo time Esses dois ali não tem chance Não tem chance Não tem chance Esse quinto lugar aqui foi para mim tá Então é isso galera Uma breve introdução a esse jogo Que é legal pra caramba Demora muito em começar Tudo de bom E nos vemos Nos vemos em outro videozinho Até mais